E aí pessoal, bom dia, boa tarde a todo mundo aí que estiver assistindo esse vídeo aqui. Pessoal, vou fazer um, efetuar um cortezinho rapidinho aqui, só para mostrar para vocês aqui que não precisa ter um motosserra muito grande para já começar a trabalhar. Estou com esse motozinho aqui, é o Osquivar, né? É o 125, eu tenho ele aqui já tem um tempinho já, está novinho, nem uso muito ele. Vou pranchear, aqui que eu quero tirar esse casqueiro aqui, para fazer a travessão no pé de mesa. O que eu vou fazer? Eu vou partir nesse motorzinho pequeno aqui. Ele está com um cyber de 40, é até grande o cyber dele, mas até com menor dá para fazer. Aqui ela tem 28, daqui para cá é 28, da ponta aqui, até aqui em cima 28. Eu quero tirar aqui, eu vou tirar no olho mesmo, não vou nem bater linha não. Eu vou tirar aqui pelo menos uns 5 centímetros, que é o que eu preciso. Então é isso aí, vamos lá. Corrente, duas guias, vou amolar em 10 graus, eu ensinei vocês aí no vídeo. Para quem não assistiu, desce aí na playlist lá que tem aí o vídeo que mostra como é que a gente amola aqui em 10 graus. Então é isso aí, vamos começar a trabalhar aqui. Vamos lá. 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 E aí pessoal sem muito risco aí então é isso aí o motorzinho tá precisando dar uma regulagem aqui aí pessoal é desculpa aí eu o vídeo acabou não gravando eu pensei que tava gravando ainda aí eu fui ali dentro pegar uma chavinha para regular ele aqui pessoal esse motor você regula aqui ó um Tzinho aqui no tempo você regula aqui vamos ligar aqui na direita e aí e aí e aí e é isso aí como vocês viram aí é com um vídeozinho rapidinho aí mas só para mostrar aí que dá para cortar alguma coisa aí com um motorzinho pequeno é o meu motorzinho esse aqui é o Vosquivar dos quadros 125 então é aí pessoal se inscrevam no canal aí dê seu joinha e compartilhe o vídeo aí isso ajuda demais a gente tá sempre postando coisas novas aí para vocês aí então aí fica com Deus e até o próximo vídeo aí E aí